Deixa eu te contar algo pra tua vida, Deus tem uma palavra pro teu coração. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui esfaqueado, tomei as 31 facadas, perdi rim, metade do fígado, rebentaram com tudo por dentro. Eu me lembro que naquele exato momento cheguei no hospital, fiquei em coma por 8 dias, morri, mas Deus ele me ressuscitou. Eu me lembro que naquele exato momento fui levado para a UTI, e da UTI fui levado para a enfermaria, o qual era o plano, o qual simplesmente eu tinha para a minha vida. E na enfermaria eu me lembro como se fosse hoje. Existia um quarto, até mesmo enorme, umas 4, 5 camas naquele lugar. Existia apenas uma jarra de água que simplesmente ficava numa mesinha, um banheiro pra todo mundo. Existia um ventilador e simplesmente naquele lugar. E só tinha uma pessoa que podia ficar, e do sexo masculino. E quando eu fiquei sabendo, meu coração se entristeceu. Porque eu queria tanto que a minha mãe também ficasse comigo. E naquele momento eu olhei para o céu e disse, Deus da minha mãe, se tu é o Deus que tem projeto na minha vida, se tu é o Deus que tem promessa, se o Senhor é o Deus que me escuta, Então, por favor, escuta a minha oração. Não deixe a minha mãe, meu pai, ficar longe de mim. Naquele exato momento houve um reboliço dentro do hospital. E naquele momento o reboliço aconteceu. Os parentes, familiares que estavam ali, ou das pessoas que estavam ali comigo, eles ficaram sabendo do que tinha acontecido comigo, que tentaram me matar. Ficaram com medo, correram para a direção do hospital. E quando eles correram para a direção do hospital, eles simplesmente chegaram na direção e disseram, ó, tem que tirar esse menino de lá. Estamos com medo de alguém entrar, invadir, e até mesmo acontecer algo com a nossa família. Naquele momento o hospital chamou a minha mãe, e contou para ela o que estava acontecendo. A minha mãe chorou, a lágrima rolou, doeu, mas a minha mãe estava confiante ainda no Deus impossível, que fazia e faz, e sempre vai fazer milagre na nossa vida. A minha mãe ainda olhou para aquele doutor e disse, olha, o que vocês quiserem fazer, podem fazer. O meu Deus está no controle, eu ainda acredito no milagre. Ainda que esteja difícil, ainda que doa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Naquele momento eles tentaram me encaixar em outra sala, e encaixar em outro quarto, mas ali também já ficaram sabendo. Estava todo mundo com medo e ninguém queria estar ali. E ali a direção do hospital olhou para a minha mãe e disse, olha mãe, tem simplesmente o apartamento, mas o apartamento ali, o plano que o teu filho tem, a enfermaria, ele não cobre para ele entrar no apartamento. Apartamento é um quarto, apenas para uma pessoa só. E naquele momento a minha mãe não tinha dinheiro, mas a minha mãe ainda confiava no céu. Tudo estava dando errado para os olhos humanos, mas lá do céu, Deus estava olhando e simplesmente dizendo, pode tu não entender o que eu estou fazendo agora, mas lá na frente tu verás que eu sou Deus, e que o que eu tenho para ti é algo grande para a tua vida. Naquele momento ali a minha mãe olhou para o céu e disse, o Senhor sabe o que faz. E ali o hospital saiu correndo, tentando de um jeito, tentando do outro me encaixar. Não teve jeito. O hospital chegou na minha mãe e disse, olha mãe, o tanto do valor é isso, isso, por dia para o teu filho ficar no apartamento, mas fica tranquila, porque simplesmente vamos levar o teu filho para o apartamento, e vocês não vão pagar nada. Tiraram o eu dali, da enfermaria, levaram para o apartamento, e quando abriu a porta que eu vi, deparei um quarto somente para mim, eu vi um banheiro somente para mim, televisão, frigobar, existia um guarda-roupa, existia dois sofás, e um sofá ele abria e se formava como uma cama. E o melhor de tudo que eu fiquei sabendo é que a minha mãe e o meu pai podiam dormir ali comigo. Sabe o que Deus está falando para ti nesse momento? É que simplesmente nem tudo que está dando errado é porque o mal é para chegar na tua vida. O meu Deus está olhando para ti e está te dizendo, não é porque simplesmente eu permiti algo de ruim, as portas se fecharam na tua vida, que simplesmente o mal vai continuar. Ei, Deus está olhando para a vida nesse momento e está te dizendo, eu tenho algo lindo para te entregar. Levanta a cabeça, porque estou apenas colocando as coisas no lugar para mudar a tua história, te abençoar, fazer milagre na tua vida. Então creia, levanta a cabeça, não fique cabisbaixo, o que Deus tem para ti é para ti, e Deus vai mudar a história da tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe.